Olha só, gente, mais de 270 presos em Três Lagoas vão fazer as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos do Enseja. São iniciativas educacionais que possibilitam aos detentos buscarem uma nova chance de reintegração social. A reportagem é do Sidney Cardoso. Em Mato Grosso do Sul, a educação nas penitenciárias oferece aos detentos uma oportunidade essencial de reintegração social. Por meio de programas como o Enseja, para pessoas privadas de liberdade, os internos podem concluir o ensino fundamental ou médio. Em 2024, 144 detentos da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas farão as provas do Enseja, que serão realizadas nos dias 29 e 30 de outubro. Bruno Henrique Rocha, de 31 anos, está preso há um ano e quatro meses. Além de trabalhar no presídio, está se preparando para o exame. Graças à direção, o diretor, o pessoal que junto com ele consegue trazer essas empresas para cá, você consegue duas coisas. Você consegue tirar um pouco o foco do presídio, que você está num lugar que não é bom ficar todos os dias. Você acaba trabalhando e remindo a sua pena e esquecendo um pouco o lugar que não é muito bom de estar, de se encontrar. A gente já vem preparando, vem buscando os livros na biblioteca, vai se atualizando para sair daqui preparado. E a expectativa é grande, né? Passar no Enseja, terminar os estudos e fazer o Enem, que é no final do ano também agora. Para André Luiz Quintana, de 32 anos, preso há um ano e oito meses, o exame representa a chance de criar novas oportunidades e recomeçar a sua vida. Aí eu tive o interesse de voltar a estudar, né? Para a gente adquirir conhecimento e tal, e sair lá fora mais, assim, com a mente mais ampliada, né? A gente adquire, né? Como eu falei, a gente adquire conhecimento e tal, aprende as coisas, né? Que lá na rua são meio difíceis e tal. Aí, graças a Deus, eu estudo e a gente consegue, né? Sair mais com a mente mais aberta para o emprego, se possível um emprego, até mesmo fazer uma faculdade lá na rua, né? A prova do Enseja oferece aos internos a oportunidade de mostrar que, mesmo em reclusão, podem construir um futuro diferente por meio da educação. Ao todo, em Três Lagoas, 273 presos das três unidades prisionais, masculino, semiaberto e feminino, vão participar do exame. O professor Seiji Kikuchi dá aulas no ensino médio e para os reeducandos na Penitenciária de Segurança Média. Ele completará um ano de ensino na unidade prisional e considera importante esse tipo de iniciativa no setor educacional. Eu acredito que o principal propósito da educação prisional é a ressocialização. Porque quando você consegue inseri-los novamente no mercado de trabalho, né? Isso é possível através do estudo, é possível através... Hoje, há uma exigência grande, né? Para que a maioria das pessoas, né? Tenham, pelo menos, o ensino médio completo ou que tenham um curso superior. E isso vai possibilitar com que eles tenham isso, né? E assim, poder, então, viver essa ressocialização aí. Atualmente, na Penitenciária de Segurança Média Masculina de Três Lagoas, há cerca de 75 alunos matriculados, desde a alfabetização até o ensino médio. Além de um curso de teologia e de toda a estrutura que prepara os reeducandos para o Enseja e para o Enem. O diretor da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, Walter Luiz de Medeiros, destaca a importância das ações feitas pela unidade, que possibilitam promover educação aos internos. Esse ano de 2024, para nós, como policiais penais, foi muito gratificante, porque a gente conseguiu aumentar o total de internos trabalhando e remindo pena. E estudando também. Hoje, a gente tem 56,8% de internos trabalhando, remindo pena. Desse total, 33% trabalha remunerado. O restante, sem remuneração, mas tem a remissão. A gente sente assim, é que o interno sai daqui com condições de, na rua, é a verdadeira ressocialização. Ele tem uma oportunidade muito grande de chegar na rua, quando ele sai em liberdade, e arrumar um emprego, continuar os estudos, fazer uma faculdade. A Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas possui 785 presos. Como forma de benefício, para os que estudam na unidade prisional, a cada 12 horas é um dia de remissão da pena. A leitura de livros também pode reduzir a pena de um preso no Brasil. A Lei de Execução Penal prevê que a cada livro lido, corresponde a uma redução de 4 dias na pena. O máximo são 12 livros por ano, o que permite uma redução máxima de 48 dias da pena. Na Penitenciária de Três Lagoas, os reeducandos contam com um acervo de 600 livros em uma biblioteca, além de seis salas de aulas. Quem trabalha na biblioteca há dois anos é o interno, Franklin Santos. Muitos estão aqui dentro do sistema, tem 10 anos, 5 anos, muito tempo que não está na escola, né? Aí aqui a biblioteca proporciona para a pessoa estudar, para a pessoa meditar, tem vários temas. Tem alta ajuda, tem ficção, tem espiritismo, tem evangelismo, tem psicologia, didática, tem vários temas que a biblioteca proporciona para o interno estar lendo, meditando, né? E tem também o alcance e eja e livro didático, para a pessoa estar dando uma rea, aprendendo, né? Atualizar nas provas, porque muitas das vezes, lá em cima não tem livro, a biblioteca proporciona esse livro para os alunos e para os internos estarem estudando. O acesso à educação contribui para a redução da reincidência criminal e oferece um caminho mais digno de volta à sociedade. O acesso à educação contribui para a sociedade.